Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Acho que eu vou dizer de novo. É sexta-feira, são agora 8h40. Parece-me que aqui no Brasil é frio. Ainda desconheço. Mas eu vou falar de novo. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu não sei a maneira que você, a forma que você entrou hoje aqui. Talvez você também desconheça a forma que, como é que eu cheguei nesse lugar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus é aquele que pode mudar a sua vida, a minha vida. E nós podemos, poderemos, sair por essas portas. Diferentes de como chegamos, no sentido de que, Deus vai fazer algo em prol da sua causa, em prol da minha causa. Se você crê nisso, diz amém. Então, aproveitando que a sua fé está sendo aguçada, eu quero que você repita comigo. Diga assim, eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor para a minha vida nessa noite. Se você disse isso, analisando o que você está dizendo e empenhando a sua fé, certamente você não sairá daqui como entrou. Amém. Lucas capítulo 8, versículos 43 ao 48, eu quero ler, junto com você. E o tema dessa noite, o tema que Deus me colocou no coração, para poder trazer essa mensagem, num culto de libertação, é a libertação da vergonha. A libertação da vergonha, essa é uma história muito conhecida, e antes de lermos esse texto, eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu quero te situar dentro dessa história. Jesus estava rodeado de uma grande multidão, e ele estava socorrendo um outro caso, quando acontece a história dessa mulher. E eu quero hoje me focar na história, especificamente dessa mulher, tematicamente falando, dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. É interessante a história dessa mulher, e ela é uma história, o que me chama muito a atenção nessa história, não se conhece o nome dela. Ninguém sabe o nome dessa mulher, mas ela entrou para a história, a sua atitude, a sua história, ficou marcada e registrada nos evangelhos, que nós chamamos evangelhos sinóticos. Ou seja, aqueles evangelhos que se repetem as mesmas histórias, mas também sendo inspirado pelo Espírito Santo, através de homens diferentes. E diz assim esse texto, eu quero que você possa me acompanhar, cada um deve ter uma tradução um pouquinho diferente. Eu estou usando a tradução de Almeida Revisada, diz assim, versículo 43 do capítulo 8. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, E por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, E declarou-lhe, dizendo, de todo o povo, a causa dele que tinha tocado, e como sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Como disse, logo no começo aqui, a história dessa mulher, o que sabemos dessa mulher? A história dessa mulher, é que ela tinha um grave problema. E as mulheres, eu creio que aqui, dessa tribuna, eu vejo aqui muitas mulheres, E elas entendem muito bem, o que essa mulher passava. Os homens, é um pouquinho mais difícil de entender, porque nós não menstruamos. E essa mulher, ela não é revelada a sua idade, existe aí uma linha de pensamento, que foi logo quando menina, e que ela começou, e ela já tinha 26 anos, Quando se encontrou com Cristo, isso é o que o tradicionalismo da igreja católica tem pregado. Mas a Bíblia não me ensina isso, a Bíblia não me fala a idade dela, A Bíblia não me diz quem era ela, a Bíblia não dá nenhuma pista de quem é que seja essa mulher. A Bíblia simplesmente, me traz a história de uma mulher, que tinha um problema de saúde muito grave. Olha, Essa mulher, para viver na época em que viveu, E aqui, quem estuda a palavra de Deus, e quem se aprofunda mais no contexto histórico, Ou seja, na época em que ela viveu, Ela viveu nas condições debaixo da lei de Moisés. Lá no livro de Levíticos, Está escrito assim, no capítulo 15, O versículo 25, Diz assim, Também, A mulher, quando manar fluxo do seu sangue, Por muitos dias, Fora do tempo da sua menstruação, Ou quando tiver fluxo de sangue, Por mais tempo do que o acostumado, Todos os dias do fluxo será imunda, Presta bem atenção nessa palavra, Todos os dias de fluxo, Será imunda, Como nos dias da sua menstruação. Uma mulher com fluxo de sangue, pela lei de Moisés, Ela era considerada imunda, irmãos, Repudiada, Excluída da sociedade, Ela era afastada, Ela era separada, Existia naquela época, Um lugar, Fora do arraial, Fora da cidade, Onde essas pessoas, Essas mulheres, Ficavam ali, No período da sua menstruação, Porque tudo que ela tocava, Se tornava imundo, Tudo que aquela mulher tocava, Se tornava imundo, Se ela se assentava, Em algum lugar, Aquele lugar se tornava também imundo, Se ela tocasse em uma criança, Aquela criança, Se tornava imunda, Então imaginem só, Essa mulher, Há 12 anos, Ela estava vivendo aonde? Há 12 anos, Procurando uma cura, Diz aqui, Esse texto que nós lemos, Que ela procurou uma cura, Através de médicos, Ela procurou uma cura, Através da ciência, Da medicina, Mas ela não conseguiu encontrar, Ela gastou os seus bens, Ela, Segundo a lei, Era considerada imunda, Repudiada, E eu imagino, Esta mulher, Irmãos, Aqui usando, A minha mente, A fertilidade da minha mente, Eu imagino, Essa mulher, Durante 12 anos, Vendo aquelas mulheres, Que ali entravam, No seu período menstrual, Elas entravam, Ficavam ali, Uma semana, Creio, Depende, Eu não sei, Como funciona muito bem isso, Quatro dias, Cinco dias, Mas elas entravam, E voltavam, Para suas casas, Elas entravam, Naquele lugar, Separado, Fora da cidade, Mas elas voltavam, Aos seus lares, Aos seus maridos, Aos seus filhos, Aos seus entes queridos, E essa mulher, E essa mulher, Não podia, Essa mulher, Ela não podia, Se relacionar, Talvez ela, Aqui nós, Tentando, É, É, Decifrar, A história dela, Por completo, Talvez essa mulher, Talvez essa mulher, Era mais infeliz, Das mulheres, Porque ela não tinha, Oportunidades na vida, Ela vivia, Uma solidão, Ela vivia, Uma constante, Dentro do ser dela, Baixa estima, Para os homens, Deve ser mais fácil, Dizer assim, Ah, Isso aí não é problema, Não é, Isso aí, Mas naquela época, Irmãos, A coisa era séria, E era lei, É a mesma coisa, Que você estacionar, Um carro, Num lugar, Que não pode ser estacionado, Você vai levar, Uma multa, Era lei, E você pode me dizer, Essa lei era injusta, Mas essa era a lei, De Moisés, Era a lei, Que Deus deu para Moisés, E existem coisas, Perguntas, Que não existem respostas, Você já imaginou, Alguém, Te perguntar algo, E você não poder responder, Você já viveu, Algum momento, Na sua vida, Em alguma situação, Que você diz assim, Por que Deus? Por que Senhor? Essa semana, Morreu um rapaz, O nome dele, Acho que era, Cristiano Araújo, É isso? Cristiano Araújo, Eu vi uma reportagem, Do pai dele, Irmão, Se tem uma coisa, Que me enoja, E que me deixa indignado, É alguém perguntar, Será que Deus existe mesmo? Enquanto, Às vezes, Eu parei para imaginar, Essa história, Desse pai, Que disse isso, Eu até entendo, O seu sofrimento, Eu entendo, Eu sou pai, Eu perdi um filho, Eu sei a dor, De perder um filho, Mas nem por isso, Eu vou atribuir, A culpa a Deus, E vou querer jogar, Deus na lama, E eu parei para imaginar, Enquanto o filho dele, Fazia sucesso, Deus era bom, Enquanto o filho dele, Estava cantando, E ganhando muito dinheiro, Deus era maravilhoso, E quando Deus, Que é o dono da vida, Recolhe alguém, Independente para onde ele vai, Porque o dono da vida é Deus, A palavra de Deus me ensina, A mim e a você, Que o sol nasce, Para o justo, E para o injusto, Essa mulher, Que nós estamos vendo, Aqui na palavra de Deus, Hoje, Esta mulher, A Bíblia não fala, Que ela questionou a Deus, A Bíblia não relata, Que esta mulher, Amaldiçoou o Senhor, Ou lhe perguntou, Será que o Senhor existe? Talvez essa mulher, Possa ter se inquestionado, E dizer, Ao Senhor, Ter dito a Deus, Por que está acontecendo, Isso comigo? Essa mulher, Ela ouviu, Ela ouviu, A fama, De alguém, Não era o Valdemiro Santiago, Não era nenhum, Desses pastores famosos, Que eu e você, Estamos acostumados, A ver na mídia, Não era, Nenhum charlatão, Ela ouviu, Dizer, Que o Messias, Ela ouviu, Dizer, Que o Cristo, Estava por perto, Eu quero dizer, Algo para você, Meu irmão, Quantas vezes, Eu e você, Estamos ouvindo, A palavra de Deus, E nós não estamos entendendo, Que o nosso Senhor, Está perto, Eu venho num culto desse, Um culto de libertação, E eu venho aqui, Conformado, Com a minha vidinha, Medíocre, Que eu levo, Eu chego nesse lugar aqui, Conformado, Com o que eu vejo, Lá fora, Talvez você, Possa pensar assim, Para o pastor Elber, Lá em cima do púlpito, É fácil falar isso, Pois eu, Desafio você, Vem aqui, E fale, Como eu estou dizendo, Porque antes de dizer isso, O Senhor, Já falou comigo, O chicote, Já comeu aqui no lobo, O interessante do mensageiro, É exatamente isso, Que ele apanha primeiro, Muitas vezes, Uma mensagem, Dita de púlpito, É o reflexo, De um tratamento de Deus, Com a própria vida, De quem está ministrando, E hoje, Quando o pastor Osmir, Falou, Você pode pregar essa noite, Eu disse sim, Sem problema, Porque eu já tinha apanhado, Só fui estudar, Mas eu já tinha apanhado de Deus, Essa mulher, Ela entendeu que, A sua única esperança, Porque estou acostumado a ouvir, Mensagens como esta, Dizendo que, Era a última esperança, Não era a última, Era a única, Há uma diferença enorme, Entre ser a última esperança, E a única esperança, Jesus é a única esperança, Esperança para a minha vida, Jesus é a única esperança, Para a sua vida, Irmão, Quais eram os impedimentos, Então, Que essa mulher, Deveria enfrentar, Para receber, A sua cura, Primeiro, Seu dilema, Imagina, Jesus estava envolvido, Com Jairo, Quem conhece aqui, A história da filha de Jairo, Amém? Tem gente que conhece, Essa mulher, Eu quero que você, Tente entender, O pensamento dela, O dilema dela, Ela, Começou a pensar, Será que eu vou então? O mestre, Está no meio, De um tratamento, Ele está cuidando, De alguém agora, Nesse momento, Ele está ouvindo alguém, E ao redor dele, Tem uma imensa multidão, Eu creio que tem, Muitos pedidos aí, Ele tem muita coisa, Para fazer, Ele está muito ocupado, Eu não sei, Se ele vai ter tempo, Para mim, Eu não sei, Se ele vai poder, Me dar a atenção, Que eu preciso, A sua educação, A sua ética, Falou alto, Esse dilema, Esse questionamento, Dessa mulher, Falou assim, E agora? Eu vou, Ou não vou? Era o seu dilema, Muitas vezes, Irmãos, Sentimos que estamos, Servindo um Deus, Muito ocupado, Para envolver-se, Com os nossos problemas, As vezes, Eu e você, Pensamos assim, Deus, Está ocupado, Tem que socorrer, O pastor Osmir, Deus está ocupado, Tendo que socorrer, Tanta gente, Deus está ocupado, Tendo que socorrer, Aqueles que estão perecendo, No leito de um hospital, Ele não vai ter tempo, Tempo para mim, Ele não vai ter tempo, Hábil para mim, Para me dar uma atenção, Para ouvir, O meu problema, Para ouvir, Aquilo que eu necessito, Deus não vai ter tempo, Para mim, Porém, Mesmo que o raciocínio, Daquela mulher, Da sua educação, De não querer ser uma entrona, De não querer atrapalhar, Aquilo que o mestre estava fazendo, Ela toma, Uma decisão, Ai irmãos, E não foi qualquer decisão, A decisão dessa mulher, Depois de enfrentar o seu dilema, A decisão dessa mulher, Foi uma decisão de fé, Eu vou até o mestre, Ah irmãos, Ela estava realmente determinada, A ir até Jesus, A sua decisão, Gerou uma atitude, De fé, Uma coisa, É ter fé, Outra coisa, É você ter uma atitude, De fé, Nós, Estamos acostumados, A termos uma atitude de fé, Quando nós sabemos, Que o negócio vai dar certo, Nós estamos acostumados, A ter uma atitude de fé, Independente da área, Que for em nossas vidas, Quando nós temos, Um restilho, Sabe do que? Isso eu sei, Que vai dar certo, Por isso que eu vou ter fé, Parece-me que, Que tem um, Uma parede como essa, Eu sei se eu, Se o vento bater, Eu vou ficar aqui, Então eu vou ter fé, Vocês estão entendendo? Essa mulher, Não esperou isso, Essa mulher não pensou dessa forma, Ela foi até o Messias, Ela acreditava, Que aquele não era um charlatão, Ela acreditava, Que aquele, Não era alguém, E um profeta, Como nós vemos, Nos dias de hoje, Parece que agora, A cura e milagre, Infelizmente, No nosso país, No Brasil, Graças a Deus, Eu vou usar aqui, Um palavreado, Não sei se é chulo, Mas eu vou usar, Eu não tenho rabo preso com ninguém, Eu estou aqui para pregar, A palavra de Deus, Pastor Osmir me conhece, Sabe disso, Às vezes, Nós temos até, Temos que ter medo, Porque de repente, Vamos até ser processada, Não é? Mas eu vou dizer uma coisa, Quando Deus opera milagre, Quando Deus faz o milagre, Na sua vida, Não precisa de ter câmera, Filmando o que Deus está fazendo, Porque Deus não age, Em vista, Ele age por fé, A fé é a certeza, Das coisas que você não vê, Meu irmão, Eu abro a internet, Eu vejo tanta barbaridade, E é difícil acreditar, Se não tem o Espírito Santo, De Deus, Para dar discernimento, Irmão, Cai, Põe a câmera aqui, Põe a câmera aqui, Onde está a gente fazendo, Não é assim, Jesus não fez nada disso, Jesus não chamou a Rede Globo, Jesus não chamou a Record, Jesus não chamou ninguém, A mulher, Do fluxo de sangue, Não precisou de câmeras, Venham, Me sigam, Eu vou até o mestre, Ela foi na fé, Foi sozinha, Sabe, Às vezes nós devemos, Nos posicionar, Deus pede, Uma posição da nossa parte, E nós não o fazemos, Estamos esperando, Alguém ir conosco, Deus, Honra, Quem tem fé, E olha a palavra, Lá de Hebreus, Fazendo sem fé, Impossível agradar, Quando você, Exerce a sua fé, Tem uma atitude de fé, Você alegra o coração de Deus, Você agrada a Deus, Deus está disposto a trabalhar, Com uma vontade disposta, O caminho para Deus, É trilhado por uma decisão, De cada vez, A cada decisão, Deve ser o que? Motivada a sua fé, Eu gosto muito, De um louvor, Que diz assim, Eu decidi, Jesus, Alguém conhece? Te eleger, Como meu Senhor, Meu direito, É, De não ter direito algum, Meu querer, É tão somente, O teu querer, Sabe irmãos, Esse hino, Ele começa, Muito forte, Não é? Eu decidi, Jesus, Eu gosto muito, Do salmista, Porque o salmista, Ele fala assim, Adorarei, Exaltarei, Louvarei, Ele não está falando, Se eu puder, Está tudo no imperativo, Ele fala, Com autoridade, Ele fala, Com empenho, Ele fala, Com compromisso, Naquilo que ele está dizendo, E essa mulher, Essa mulher, Do fluxo de sangue, Que nós nem conhecemos o nome, Ela disse, No interior dela, Eu vou até o mestre, Irmãos, Quando ela decide, Quando essa mulher, Decide ir até o mestre, E ela coloca em prática, A sua decisão, Ela decide, E atua, Ela começa, A chegar até o mestre, E aqui, Nós lemos, Que a multidão, Oprimia, A multidão, Se cotovelava, Todo mundo, Queria ver o Cristo, Todo mundo, Queria saber, Quem é esse Galileu, Ali tinha muito curioso, Não tinha gente, Que tinha fé não, Irmão, Estava cheio de curioso, Estava cheio de gente, Querendo só ver, Nos dias de hoje, Está acontecendo isso, Dentro da igreja, Você quer ver, Onde tem muito curioso, Vai nesses eventos, Os gospel, O que a gente vê aí fora, Está assim de curioso, Ninguém tem fé, Vai ali só para ver, Eu quero ver, Eu quero ver o cara tocar a guitarra, Eu quero ver o cara cantar, Eu quero ver, Mas aquela mulher, Ela não foi por curiosidade, E é isso que é lindo, Que o Senhor tem nos ensinado, Nessa igreja, Especificamente hoje, Nesse culto de libertação, Pena de quem perdeu, Digo assim, Porque Deus, Deus, Ele trabalha na sua fé, Irmão, Nós não estamos aqui, Eu, Como eu agradeço a Deus, Por ter me trazido, Num lugar como esse, Tem gente que não tem, Eu costumava dizer lá no Japão, A igreja, Que nós temos lá, Quando a palavra de Deus, Ela é pregada, Verdadeiramente como deve ser, Algo acontece, No mundo espiritual, Que é de Deus, Mistério de Deus, Ninguém explica, Inexplicável, Há transformação, Na vida, Daqueles que ouvem, Recebem, E guardam, Essa palavra, No coração, Agora você imagina, Aquela mulher, No meio daquela multidão, O texto diz, Que ela foi, No meio daquela multidão, Eu consigo, Eu não consigo imaginar, Como ela tocou, Talvez, Eu não sei se ela, Teve que se agachar, Eu não sei se ela, Teve que estender o seu braço, A única coisa que eu entendo, Nesse texto, Que vem a minha mente, De uma forma, Extraordinária de Deus, É que aquela mulher, Se esforçou, Tremendamente, Simplesmente, Para, Tocar, No Messias, Sacrifício, A irmã Alessandra, Quando estava ministrando, Aqui na frente, Ela falou uma palavra, Muito importante, E eu estava atento, Não desista, Quantos aqui, Já pensaram em desistir, Talvez você chegou hoje aqui, Pensando isso, Olha eu vou, Eu vou nessa igreja, É a última vez, É o último culto, Que eu vou lá, Eu vou desistir, Já não aguento mais, Eu estou por aqui, Talvez, Vidas entram aqui dentro, Dessa forma, Dizendo, Olha eu vou dar mais uma oportunidade, Para Deus fazer alguma coisa comigo, Vou dar essa chance, Para ele, Como se Deus, Não pudesse fazer, Nada por você e por mim, Como se Deus, Não tivesse, Todo o poder, No céu e na terra, Mas ele pode irmãos, Diga, Deus, Pode, Todas as coisas, Ele pode, Irmãos, Eu não entendo, Eu de mim, Não tenho nada, Eu não tenho nada, Absolutamente nada, Se eu tivesse, Se eu tivesse, Como, Dar alguma coisa, De mim, Mas a única coisa, Que eu tenho, É como Pedro disse, Não tenho ouro, Eu não tenho prata, Mas o que eu tenho, Eu te dou, O único tesouro, Que eu tenho, Em minha vida, Que eu angariiei, É a palavra de Deus, O único tesouro, Que eu tenho, É o meu Senhor, E no dia, Que você puder, Dizer isso, De verdade, De coração, De fato, Vivendo, Você vai ser, Benção, Na vida de muitos, Ela toca no Senhor, E é curada, Ai irmãos, Eu fui revisando, Alguns textos, E eu encontrei, Aqui em Hebreus, Uma palavra, Que eu já conhecia, E eu quero convidar você, Para abrir essa palavra, Está em Hebreus, Capítulo 4, Versículo 16, Quem achou, Diz amém, Quem não achou, E não trouxe a Bíblia, Diz misericórdia, Da próxima vez, Eu vim preparado, É ou não é? Aleluia, Sou da época, Que na escola dominical, A gente tinha que levar a Bíblia, E quando você falava presente, Se levantava presente, Se levantava a Bíblia, Aquela Bíblia, De capa preta, Dura assim, Impossível não dizer, Que não era crente, Naquela época, Passaram-se tantos os anos, Já que, Não tem mais nem cabelo, Para, Glória a Deus, Os Hebreus, Os Hebreus, Capítulo 4, Versículo 16, Olha o que diz aí, Irmãos, Acheguemos-nos, Portanto, Confiadamente, Junto, Ao trono da graça, Afim de recebermos misericórdia, E acharmos graça, Para o socorro, Em, Ocasião, Oportuna, É hoje, Irmão, Digo isso, Com convicção, É hoje, O maravilhoso da história, Dessa mulher, Do fluxo de sangue, É o fato, Da sua decisão de fé, E de tocar no mestre Jesus, Às vezes, Pensamos que, Até oramos, Para Deus nos tocar, E aqui, Está o maravilhoso, Dessa história, Irmãos, Quando eu me dei conta, Disso, Irmãos, Às vezes, Nas reuniões de oração, Às vezes, Na sua oração, Lá na intimidade, Com Deus, Você fala, Senhor, Vem me tocar, Não é assim? Quero sentir o seu toque, Tem uma música antiga, Fala, Tocou-me, Jesus, Tocou-me, Não que ele não possa tocá-lo, E nem tocar, Em ninguém, Ele pode, Mas mais lindo é, Você, Procurar o mestre, E tocar no Senhor, Com a fé que há em teu coração, Quantas pessoas, Nessa noite aqui, Precisam tocar, Em Jesus Cristo, Quantas pessoas aqui, Precisam ser, Libertas da sua vergonha, O pecado é vergonhoso, A desgraça, É vergonhosa, A desgraça, Como já foi dito aqui, Até pelo próprio pastor Osmir, Ela não é um palavrão, É alguém que não tem graça, Desgraçadamente, Desgraça, Sem graça, A graça, De Deus, É melhor que a vida, Porque lá em Efésios, Se não me engano, 2, 5, Está escrito, Sois salvos, Pela graça, Mediante a fé, Isso não vem de vós, É dom de Deus, É presente de Deus, A graça, O favor imerecido, De Deus, Para minha vida, E para a sua vida, Talvez você possa estar pensando, Mas é só bonzinho, Mas o seu pecado não, Você é uma boa pessoa, Não tenha dúvida disso, Mas o seu pecado não, Precisamos da graça, Qual o favor imerecido, De Deus, Qual o favor que nós não merecíamos, Mais que Deus fez por mim e por você, Ele mandou Jesus Cristo, Para morrer na cruz do Calvário, E hoje nós temos salvação, O salmista, Eu entendo porque, Davi ganhou, O título de homem, Como segundo coração de Deus, Davi, Para quem não sabe, Ele foi um rei de guerra, E Davi também, Para quem não sabe, Além de ter cobiçado, Uma mulher, Essa mulher, Era esposa, Do seu general, Que estava na guerra, Em tempos de guerra, E Davi estava na varanda, Na hora que ele viu aquela mulher, Eu até imagino, A subir o que ele deu, Porque ela estava se banhando, Estava nua, Ele falou, Aquela é minha, E depois, Essa mulher, Ele manda chamar essa mulher, Deita-se com ela, E depois de deitar-se com ela, Essa mulher fica grávida, E sabe o que ele faz? Ele chama o marido da mulher, Não, Eu vou te dar uma folga, Vai lá na garmanta, E chama o meu general, Olha, Vai lá, Fica com a tua esposa, Olha, Olha o que Davi fez, Irmão, E aí, Sabe o que aconteceu? O camarada, Era tão, Mas tão compromissado, Com as coisas do seu rei, Ele disse, Não, Como que eu posso ficar descansando, Enquanto os soldados estão na guerra? Se recusou, Então Davi falou assim, Vamos fazer o seguinte, Coloca ele na frente, Fica bem na frente da batalha, Na fileira da frente, Mandou matar o cara, Pena de morte, Aí você fala assim, Homem segundo o coração de Deus, Davi se arrepende, Irmão, Se arrepender é mudar, De direção, Ele se arrepende, Ele fala, Senhor, Não retires de mim, O teu espírito, Renova-me como as torrentes do Negev, E aí lá em Salmo 129, Sabe o que ele diz? Tira de sobre mim, O opróbrio, A vergonha, E o desprezo, Pois guardarei os teus testemunhos, Talvez você entrou aqui, E você fala assim, Eu tenho um passado, Talvez você entrou aqui, Dizendo assim, Eu tenho vergonha, De tal atitude que eu cometi, E aqui ninguém está ileso disso, Não fique preocupado irmão, Não se sinta, Constrangido, Dizer assim, Ah, Eu nem posso manifestar isso, Ah, Ah, Se tivesse uma tela como essa aqui, E o Espírito Santo, Com controle remoto na mão, Ninguém, Começando daqui do púlpito irmão, Porque eu não sou hipócrita, Eu sou homem de Deus, Eu reconheço as minhas falhas, Começando daqui, Um por um aqui, O Espírito Santo mostrando, Você ia abaixar a cabeça, Você não ia nem ter coragem, De olhar do lado, Do teu irmão, É por isso que Davi, É um homem segundo o coração de Deus, Ele abriu o coração, Ele expôs o seu pecado, Ele reconhece quem ele é, Não se sinta constrangido, Em saber que você tem algo, Que te envergonha, Aquela mulher, Que tinha um fluxo de sangue, Motivo de vergonha, Não podia se relacionar, Mas ela entra, Na presença do Senhor, Ela corria risco de vida, De ser apedrejada, Naquele lugar mesmo, Imagina ela sendo reconhecida, Por uma daquelas mulheres, Que estiveram lá, Naquele arraial separado, Mas mesmo assim, Ela mostrou, O que ela tinha, Quem ela era, E tocou em Cristo, E Cristo olha, E sente o toque de fé, Daquela mulher, Quem me tocou, Hoje, Eu e você, Podemos tocar, Na orla, Do Senhor Jesus, Através da fé, Eu e você, Podemos tocar no Senhor, Eu não estou falando aqui, De televisão, Eu não estou falando aqui, De pastores, Que estão na mídia, Eu estou falando aqui, Como um humilde, Servo do Senhor, Dizendo que eu e você, Podemos tocar na orla do Senhor, E Ele vai levar, E Ele vai curar, E Ele vai libertar, Para todo aquele que crê, Como lemos, Para entrarmos confiadamente, Diante do trono, Da graça do Senhor, Em ocasião oportuna, Para que a misericórdia, E a graça de Deus, Se revelem na minha, E na sua vida, Você pode dizer amém, Fique de pé, Por favor, Eu gostaria de chamar, Alguém aqui,